5 e 15, Telecos 2000, 6 horas, balanço do século XXI, 7 horas, nossa, liga, português e sete, meia, tamanho, familia, mentismos, comunismos, 8 horas, programação infantil, meio-dia, diário paulista, meio-dia, meia, os caminhões, aventureiros, uma hora, programação infantil, 3 horas, uma, a, com os irmãos, crates, 3, meia, hora do filme, duro de agarrar, 5, meia, cyberspace, 6 horas, anos incríveis e atitude.com, 7 para as 8, telefilme, floradas na serra, 7 para as 8 horas do esporte, 8 horas, grandes momentos do esporte especial, horário político do pro, nas 8 e meia, 9 horas de jornada, cultura, 9 e 40, metrópoles, 10 horas, Silvia Popovic, 12 e meia, são de quinta, o céu pode esperar, 1 e 40, os grandes cursos de cultura lá TV, ou, nossa, língua portuguesa, não, 2 e 10, mas a última pancaria, 3 e 10, cadê o cara, com o Fábio Turci, eita, porra, 3 e meia, TV, serviços, 4 horas, encerramento, acabou.